a gente tá muito caro também tá caro é beleza só vou ver com mais um vídeo começar a copa do mundo catar 22 masculina o catar 22 com o que foi para a copa do mundo a gente já foi com a itália noelga áustria agora a gente tá indo em alfabética a gente possa achar na chine chine a chine a a a e aí e aí na chine é igual e ele terminou na até a música demos só depois a antina Aqui ó, Áustria, China, Escócia depois Escócia, Finlândia, Hungria, Irlanda, Irlanda do Norte, A Irlanda do Norte já deu uma caída, nossa... A Irlanda do Norte já deu uma caída, nossa... A Irlanda do Norte vai ser o pior time de todos, Checa... China... China... Agora a gente tem que trocar o Steam, né... Colocando algum Steam, né... Vou trocar... E aí E aí E aí E aí Eu tenho que ver as copas do mundo como que isso Eu fiz a superda Deixa eu ver E aí E aí E aí E aí E aí E aí Polônia Ok, a Ucrânia Suécia 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 Tô aqui, cantando um pouco de caos. Aitaga? Galclan é o suécio. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Tá azeit, já. você você e se fica checo for one acabei de colocar em escócia também né Tchau Legenda por Sônia Ruberti 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 Eita, a rádio vem aqui, mas a gente vai enfrentar pro meu, que legal, né? Eita, a rádio vem aqui, mas a gente vai enfrentar pro meu, que legal, né? Eita, a rádio vem aqui, mas a gente vai enfrentar pro meu, que legal, né? Eita, a rádio vem aqui, velho. o que tá aqui aí você tenta ter todas as casas e aí E aí o fim de alta esse cara é chinesse esse cara esse chinesse que estranho vai em uma guitarra a cabeça de sei lá o brasileiro com o indiano com o chinês e aí sei logo ele deu esse cara aí e ao chan chau e ai chan chau o meu Deus do céu aí 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 esse cara caralho que maluco ruim velho e aí e tem tamanho foi e agora eu gosto de hangar lá e eu fiz ao novo exalta rio e ao e aí o bagulho tá frio aqui e aí 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 E aqui né E aí E aí E aí É o negócio tá feio com a cheira aqui E aí E aí E aí E aí Caralho vai tomar aquele time da China Não canse de cansar Praticamente fudeu E aí 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 Manejo Manejo Daqui a pouco Coisa que eu vou buscar coisa velho Manejo é 2 só Outro é tudo 1 velho 1 de diferença né E aí Lança é lançador Jogador com centro e joga fortinho Ah, eu não sei, velho Porque tipo, os dois são bem Falecidas Outro tem mais Deixa o que tá por enquanto Se eu ver que ele tá meio ruim Ruim, eu boto o outro, né Vamos ver que os dois são meio São meio parecidos O moleque tipo Que esse aqui é É grandão 91 e esse aqui Vamos ver, atacante tem que ser Esse cara aqui mesmo, é o único que tem Eu tinha antes já meio velho Já meio senhorzinho, né Vamos ver, acho que o daqui tá melhor O que você viu, velho O que você viu, velho Tchau. Tchau. Miau. É só esse cara que é novo. Dois anos. 28 também. 29. Caralho. 35, 27. O time tá todo senhorzinho. É time de... Tem que... Tem que desmentir um cara mais novo melhor. Porque tipo, não tem como não. Essa é a China. Meu Pai do Céu. Tristeza. Tem uma melhorada só aqui no jogador. Só o de resto. Pelo time mesmo. Não tem que arrumar muito não. Vai ser mais difícil arrumar eles. Se tiver um cara só que bate para essas coisas. Tem uma tristeza. São todos os pedidos. Tem nenhum caca em outro. Caralho. Não tem nenhum canhoto. Caralho. Não tem... Tem que ser esse né. Esquerda... Falta esquerda esquerda direita direita né. Não tem... Não tem cara que estiver esquerda né. Pode chamar esse escato Ele deixa esse escato Pra ele estar de longe Vou botar outro cara aqui O volante fazer o que é o que tem Sempre deixando o capitão Assim né Meu Deus do céu Vou me rascar contra a função Que eu nem vejo Salvar aqui Sabe o cara mesmo Porque puta que pariu Tem um jogo 2x tipo assim Tem um jogo asiático Se de repente é o cara Ou o céu Coisa O jogo asiático é meio difícil descobrir Se é generico ou não Dá pra ver Ele vai ter que ver bem Ah né Vou entrar aqui Deve ir pro meu quem né Vira lá France O Fado e Holanda E até os Estados Unidos Caralho Caralho A Alcântara tomou treino Estados Unidos Se a gente empatar Já tá bom Quando ela ser difícil Ter ganhado Da Outro time lá Da Tunica Ok O que é Mafeto E Velho Caralho Coido ... Cadê nao Cade não Não confunde não confunde vermelho vermelho outro branco passou um short tá confundindo não sei o que que ela coloca pra confundir colocar a música aqui ah não velho que pariu provavelmente eu vou ter que depois voltar pra ver se tem os pênaltis velho que eu acho que não não vou velho ultimate e aí 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 tem que fazer esses baúes ridíquos tem que fazer esses baúes ridíquos esse é a garça da copa do mundo desse pessoal eu acho que é uma garça de saída e aí 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 eu sou Gustavo Villani aqui comigo na cabine Caio Ribeiro pra comentar cada lance que dia é hoje estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no Catar França contra a China Villani o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos a gente com uma grande partida hoje pela primeira parte da Copa do Mundo Feminista esse cara ai o cara da ponta lá não é é o clima da China está diferente a escalação da França Lohri no gol Pavar é titular com Théo Bernandes uma em cada lateral e ainda tem Mbappé comandando o ataque ele entra no lugar do Casimiro e pegava também o o Benningham lá do 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 time lá que eu gosto o Borussia também estão destraçalando a porra do Borussia tinha um monte de jogador bom tinha o Lewandowski tinha o não sei quem lá o Gotze né o Reus acho que ainda não né tinha um monte de jogador o 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 confirmado o time que começa o jogo olhando a tela o time tá armado no 541 é defensivo cara são duas linhas de marcação para fechar bem os avanços dos laterais ou dos pontos mas com a bola vilane a transição é ficar que ela tem a casa de verdade né o resto é mais mais acaba diferente né a nova ameaça e aí e fazer o negócio aqui do quadro vou ver se vai ficar certinho e fazer primeiro a parte aqui do fifa vamos ver esse negócio aí para ver se Já que reiniciar, a gente reinicia a live, né? Não tem jeito. E faltava, velho. Postar nesse atacante. Acho que a melhor tem que colocar da banca mesmo, né? E a câmera tá maior, pessoal minha, né? O que é, Fofa? O que é, Fofa? O que é, Fofa? No replay, dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol. Foi muito bem no lance. Não tinha como pegar essa bola dali. A rada chinesa. Eu, bim, bim. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Até o Hernandes. Chuhan. É pro Mbappé. Deu boa, bola, bola, boa. Mas a defesa vai muito bem na interceptação. É hoje. Primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Tem favorito no grupo Caioba. Uma forte candidata é a França. Uma das seleções que apresentam o melhor futebol atualmente. Seria uma zebra enorme se a atual campeã não chegasse ao mata-mata. E a outra vaga do grupo, na teoria, vai pra Dinamarca. Que é uma grande seleção e deve estar ali, na briga pela liderança. Não, 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 não. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Bateu, bola, viaja pra área. Tentou afastar a bola, cruzar a derrota em perigo. Tentou cruzar, pegou mal. Direto pela linha de fundo. A bola gira pelo gramado de bem-pé e eles tocam com paciência. Boa roubada na área. Dá pra encaixar o contra-ataque, quero ver. Perdeu, acabou com o contra-ataque. Perdeu a posse de bola. Tem que ter que sentar a França não, velho. Abriu. Griezmann. Olha a bola enfiada. Protege. No puro tempo de reação que defesa é essa, Caio. E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. A enfiada era venenosa. Ele aparece e corta. Rabiô. Chega. Sola a bola. Olha o ataque da França. Tô de olho. Com a bola, Rabiô. Com ela, Tio Rã. Corta a defesa na área. Com a bola, Rabiô. Batida pro gol. Mais. O goleirão pega. Bem no lance. Tranquilo. Olha o caralho que não toca o contra-ata lá. É Bapê. Olha a galera gritando. Tem que bater. Griezmann com ela. Griezmann, olha o gol. Gol. Tinha que ter tirado e tocado o contra-ata. Vamos, velho. Dos campeões do mundo. É gol da França. Jogo empatado. A bola entrou no canto. Gente a trave. Mas vendo o replay, parece que o goleiro demorou pra reagir. Faltou reflexo na hora da finalização. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Chega bem. Corta. Manda pela lateral. Esse é o goleiro. Golba limpo pra acabar com a festa. Churran. Passe pro Coman. E recuperou o batalho. Ataque. Enfiou o Griezmann. Que passe. Rebateu. Tá viva. Não vale mais nada. Impedimento confirmado. Corta o passe. Para o ataque adversário. Tchurran. Tchurran. Com a bola Rabiot. Recebeu Griezmann. Olha a chance. Pra passar na frente. Pegou o goleiro. Oh, Rancachão. Para o goleirão Caio. Trabalhou bem. Não deixou que o atleta fizesse o segundo gol dele. Bola cruzada. Corta. Mas não tira. Tem perigo ainda. Então tá. É isso. Mal no carrinho. Que falta é essa. E vem cartão amarelo pra ele. Joga pendurado. Tem que tomar cuidado. Acabou. Final da etapa inicial no Malbaic Stadium. Intervalo de jogo. Caio, Caio. A partida dele não tá legal não. Foi um jogo meio apático dele até aqui. Filhane. O time tá empatando. E ele não tá marcado. O Guelph Maldon que tá jogando lá, né? O Guelph Maldon tá empatado. Recomeçou. Bola rolando pro segundo tempo. Estréia das seleções da Copa do Mundo FIFA. Faltou atenção. Perdeu a posse. Vai descendo pro ataque. Finalização bloqueada. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Desce no contra-ataque. Passe pro Coman. Atenção pra fazer e desempatar. Incrível! Segue o jogo empatado, Caio. Tinha tudo pra colocar o time na frente, Filhane. Mas ele pecou na hora da finalização. Vai ganhando o campo. Defende, defende bem. Linha de fundo é esse canteio. Chance pra desempatar o jogo. Olha lá, tudo igual. Vai pro gol! Que defesa! Preferiu a bola curtinha. Direto pro gol! Em cima da defesa. Bola bloqueada. Mais uma pro zagueiro. Eles pressionam a saída de bola. Subiu a bandeira. Impedimento do Mbappé. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Téo. Levou a melhor. Corta o passe. Mata o ataque. França no ataque. Trabalhando a jogada. Quero ver. Olivier Giroud. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Bateu curtinho. Ali mesmo no canto. O corte é meia bomba. Veio do cruzamento. Segue o perigo. Pega na defesa. Tá de parabéns, hein, meu filho? Que bobagem. Agora começa a tristeza, velho. Agora vou ter que tirar os caras, né? Esse aqui é o técnico. É melhor, hein? Vem, vem. Vem, vem. Tá logo meu batedor de foto. É o que tá... E aí E aí E aí E aí E aí Lá e cá Virou trocação, amigo Parece MMA Vamos pro jogo Olha só Onde vem a Chiru Defendeu Tava esperto Atenção, escanteio curto Busca o goleiro Foi bonito o salto É mais um escanteio pra bater Toca curtinho Por ali mesmo Segue o jogo Corta, vem por dentro Empapê Ah, como assim, velho A força, a velocidade Que essa bola pegou É o que mais me chama atenção Encher o pé E acertar uma linda finalização Não é pra qualquer um E agora muda tudo no jogo Cheiro de vitória, Caio Até dá pra esboçar uma reação Milani, mas o adversário vai gastar o tempo Vai com... Que bola pra empatar Defendeu no Rio Incrível E deu Salvou o time Foi bem demais o francês Em substituição Alteração dupla Pra dar fôlego novo Eu tenho uma bronca do escanteio curto Olha só Não passa da defesa Gol O que é isso? Que vôlei O que ele acertou? Volei o reflete Tantei o dobrado pra área E aí ele soltou uma bomba de lá mesmo Linda a finalização Nossa Nossa Olha o outro amacho, velho Caralho 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 Defensivamente a China Não sei o que é quanto é que Coisa, né Antoine Griezmann Griezmann Gendouzi Esse é Tio Ameni Aí Griezmann É quanto é que o atacante não tem Finalzinho de jogo A França só empata Vem pro ataque que era vitória Foi limpo na bola Tio Ameni Joga a sério Manda pra longe Pega essa bola aqui, velho Tem alteração na França Pra não expulsar o MAP Os caras espertos, né Griezmann Não vai curar a noite Vai dizer que esse cara entrou Não, caralho A rua aí Nossa, eu senti essa desperdiça Pega os pés dele Abafar e fazer a defesa Leitura perfeita Trabalhou bem demais o goleirão Pra fora Que míssil A bola subiu demais Aí olha a chance Da chinecolizar o caralho Todo mundo trabalha pra França Olha lá Canto alto à esquerda Tá acabando o jogo Última volta do ponteiro do relógio Chega bem pra roubar Saiu pela linha de fundo Tiro de meta Eu que ainda tô pensando Que vai ficar esse aqui mesmo Tá acabando o jogo Olha só Última chance pra Arbitragem a pita Pela última vez O empate tá ótimo Contra a planta Vai lá a turnida E a dinâmica vai ser mó saco O saldo da partida O empate parece justo Pra mim tá ótimo China É um time bem inferior Meu goleirão agarrou pra caramba Também Zeng zeng Ah zeng zeng Esse aí foi o zagueiro Que entrou Tá O primeiro melhor foi o outro O Hernandes fez um gol Quase Fiz o gol da vitória A dinâmica ganhou A gente empatou México Nossa A gente evitou 3x0 A gente perdeu o negócio Quando a gente falou Que se o México ganhasse Ia cuidar Mas o México Fora tomou México Cidão Ah mano Vai falar Que tava nessa dificuldade Véio Véio Ah Essa porta tá Naquela dificuldade Véio Puta Ih Vai Ah mano Aí ferrou Véio Que a França tava tão fácil Caramba Mas eu coivei Véio Coivei Não tava nessa Deu Filho Mano Essa porta Resetando Véio Isso que é Foda O bagulho Véio Salvar Aqui Só Só Pra Vou voltar Vou ter que voltar Aqui pra poder ver 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 Os negócios Que eu tô achando Deixa eu ver O negócio Aqui Isso aqui Vai atrasar Um pouquinho Dane-se É A gente joga A foto Não É Invitas Internacional Além da E coisa Internacional 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 Na bola Não É Por isso Que bateu Mal Na mão Lá Não Funcionada Tem que ter Mano Na voz Mas eles Estão Toda Hora E aí 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 Se eu tomar gol da Tunis eu boto para o outro goleiro O zagueiro que eu deixei esse Zug sem rir e depois boto o outro reserva Acho que o outro zagueiro seria melhor E aí 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 vai ter que tomar cuidado vai aquele caso E aí 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 E aí! Agora sim China O clique chinês tá meio esquisito hein Esse eu tenho que ganhar velho Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Como é? Do outro lado, a escalação também confirmada. Olha ele, meu irmão. Olha ele, meu irmão. Olha ele, meu irmão. Olha ele, meu irmão. Olha ele. 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 Você tem um sonho de comprar um PC Gamer como esse daqui? Então não perca o porquê. 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 Acho que nem precisa dizer que foi indefensável, né? A bola foi lá onde a coruja dorme. Que cobrança! Foi em dois jogos. Ele não fez gol no outro jogo. Não é o que é jogador que em time faz fazer gol, mas em time forte não consegue fazer gol. É zoado, velho. Esquerri. A bola saiu. É tiro de meta para o goleiro bater. Medida de bola em profundidade. Mas a enfiada é interceptada pela defesa. Ela caiu, mas pô. Eu errei que é o Kaze. Parou, parou. A juíza confirma. Falta no lance. É, olha o Kaze meu. Está fudido. A falta é cobrada na área. Não conseguiu afastar. Segue o lance. Defende. Não deixa passar. Ah, velho. Vai tomar no cu, velho. Bom dos. Carrega como dá. Está difícil para ele. Está machucado. Toque errado. Devolve a bola. Vulei. Desce com a bola. Vulei. Desce com a bola. Vai, ó. Nossa, aí. Fica lá. Ela tem que pegar pelo negócio lá, velho. É só... Kaze. Toma a bola no campo de defesa. Vem com a bola. Se quiser, passa. Porta a defesa. Foi bem. Estava ligado. Liso. Passou rápido. É agora para empatar. Vou dar o gol para ele. Vai. Que pariu, velho. Para deixar tudo igual. Nossa, olha isso. Um a um no placar. Jogo aberto. Descem. Ganham o campo. Atenção para fazer e desempatar. Defendeu o goleiro. Atrapalha bem desta vez, Caio. Ele já estava quase comemorando o segundo gol na partida. Dá para ver o que ele está sentindo, Alessandro. Penalidade máxima. Vai para a bola para recolocar o time na frente. Defendeu o goleiro. Veio um escanteio curto. Fecha a porta. E é penalti. Arbitragem marca. Atenção. Se fizer, retoma a frente do jogo. Parou no goleiro. Vamos voltar, vai. Um a um mesmo. Opa, daqui a pouquinho a bola rola. A EA Sports traz para você ao vivo. Aqui, direto do Malbaite Stadium. Meu nome é Gustavo Villani. Ao meu lado, grande comentarista e amigo Caio Ribeiro. Vamos nessa. Não vou contar como não, que ele estava um a um. Está empatado aí. O grande valor. Do mundo do FIFA. Caioba. Chegou a hora. Daqui a pouco a bola rola. É sempre um prazer fazer uma transmissão de Copa do Mundo FIFA. O clima no estádio, da torcida, é sempre especial. Tomara que essa partida pela fase de grupos corresponda em campo. Marcação forte lá no alto para sufocar o inimigo. Recuperam a bola. Sobrou o campo para o time jogar. Divide na própria área. É falta. Jogada dura. Os jogadores pedem amarelo. Kazri. Interceptado. Boa participação da defesa. Vulei. Liso. Escapa da marcação. A galera pede. Tem que bater. Desarma limpo na área. Vulei recebe. A torcida está cobrando o árbitro, Vilani. A decisão de não dar o pênalti não agradou a ninguém. Corta o passe. Vem a defesa. Precisa no lance. Pode vir. Ataque perigoso por aí. Antecipe. Corta na área. É agora. Faz. Defendeu o goleiro. Incrível. Rouba a bola. Na boa moral. Na defesa. De novo, velho. Encontrou ameaça. Paraná. De novo. Ser que é sel hackeda. E no voce. Você pode. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti O goleiro fica com ela pra tranquilizar de vez, Caio É, tá precisando dar uma respirada Porque a defesa anterior foi espetacular Atenção pra fazer e desempatar Galbote na hora do chute que o espetáculo salva a defesa Slit Boa bola, mandou por cima Tira como dá, afasta o perigo Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão Esse é o vôlei Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa Subiu a bandeira Impedimento marcado Por muito pouco Nossa, tinha um cara aqui embaixo, eu não vi, velho O goleiro fica com ela Corta e corta bem, boa leitura do lance Eles vão ganhando o campo no ataque Que chance é pra fazer? Errei Vôlei GOOOOOOOL De quem dominava o jogo E enfim abre o placar O gol tava amadurecendo Tava na cara que ia sair E acabou saindo nessa bela jogada Vôlei Vôlei Ele joga o que? Vôlei Vôlei Ele joga o que? Vôlei 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 O que foi Vôlei Vôlei O que é Manda direto! Defende o goleiro! Cobra! Atenção! Na área! Pega o goleiro! Olha o rebote! Ah não! Perdeu a chance! Claro, se não for jogador ali, tinha sido o gol, hein? Mas tem hora que o jogador não consegue cabecear, simples assim, né? Começa a etapa final, vamos nessa fase de grupos da Copa do Mundo FIFA, bola rolando o segundo tempo. Retomam a posse. Não toca mal! Dá de graça! Ô meu filho! Leu bem! Se posicionou e cortou a bola! Sobrou o campo para o time jogar! Atenção! Bateu! Vai bem! Faz a defesa! Passe errado! Direto na marcação! Vai carregando no ataque! Que chance pra empatar! Perdeu! Que chance, Gaio! A chance era boa, Vilani! Tem que seguir com essa intensidade pra conseguir o empate! Atenção, Pateu! Atenção, Pateu! Voa! Meu goleiro pra fazer a defesa! Decidiram usar o banco! Tem substituição vindo aí! Vai bem na marcação pra bloquear! Valeu a pressão! Intercepta no ataque! Bloqueia, bloqueia mais uma! Bola! Volei recebe! Isola! O perigo joga pra longe! Foi bem! Intercepta o passe! Acaba com o ataque! Esquerri! Sem precipitação! Rodando a bola pra tentar empatar! Perdeu! Bola do goleiro! Ele tava queima-roupa! Foi muito mal nessa bola! O goleiro tava bem posicionado! Mas a defesa é muito mais responsabilidade da má finalização do que do goleiro! Tem espaço! Dá pra descer! Vote preciso pra botar ordem na casa! Desafasta o perigo! Vem descendo em direção ao gol! Boa chance! Pra empatar! Dá o bote pra... Não olha só! Eu já tô ficando! Veja lá no... E aí... Não olha só! Tchau! Tchau! E aí! E aí Colocar ordem na casa Bateu por cima na área Joga limpo, joga sério, afasta dali Passa de passagem Cochilou, o cachimbo caiu 30 minutos, teremos mais 15 pelo menos com bola rolando Corta o passe, vem a defesa, precisa no lance Sem chance pro marcador ele vai embora Bem o goleiro, se é chique faz a defesa Saiu a bola, é escanteio, chance pra ampliar a vantagem Bateu o escanteio, escanteio curto Que pena, não entra, eu vi essa bola lá dentro, tirou demais do goleiro Lá no canto alto à esquerda, você observa, faltam 10 minutos pra acabar o jogo Instante final, olha só no finalzinho do jogo pra tentar o empate, atenção E eles perdem a bola no meio do caminho Puxa o ataque, tem apoio Mandou pro gol Agora ele tem um gol E aí, agora tem um gol Está com a China Vamos acertar Atenção, jogo parado, vai mudar Atenção 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 escanteio curto chine 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 natal olha o replay escanteio cobrado para a área e aí ele acertou um chute muito forte de meia distância meu chute aí sempre a dação é pena se eu dar certo né ou vai para o escanteio de novo a defesa da china até que é uma defesa boa em pô que eu pensei que a china ia ser uma escorregou velho que está escorrendo na nasca de bacana nossa senhora está desesperada a tunisa vai perder já era não não tem o zizal tá lendo não aqui chine chine a vantagem mostra que atitude chine 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 O meu outro me deu umas agarradas, os dele também, porra, que cara que caiu, hein? Ah, falei mal, o gol é um pouco, mas não é a cara de verdade, o outro. No outro, o meu jogador se machucou, né, caralho, velho. Ele fez, o outro tomou 6-7, velho. Esse aqui, ó. Esse cara é reserva, hein? Pelo menos um deles, né? Fiz umas troquinhas aqui, né? É, eu infanto, tudo bem, eu que infanto, caralho, velho. Porque foi 3x2, eita, agora, aquele jogo lá, velho. Se a gente perder, a gente tá forte, a gente precisa de um empate, velho. E agora a Dinamarca, ai, caralho. Parece que a música, parece que tá tocando, vamos, vai ser aquelas motos, vai. Ai, deixa eu coisar logo aqui, caralho, não, aqui não, aqui. Nossa, quase que deu, foi, quase que deu, foi, quase que deu, foi, já mais uma, 3, né? Acho que ainda vai, ainda dá pra jogar um, as partidas, talvez, talvez, é. Eu tenho que já queim, tipo, horroroso, né? Tentar, talvez, pegar, a capacidade daquela arma que falta só 5, 5, 3, que eu sei morrer com aquela geyser, lá, aquela arma, gaster, lá, aquela, que fuzil que veio mais novo, né? Ah, ou não, nem sei se eu olhei com aquela carinha, isso. Ah, pelo menos, pelo menos, peça pra alguma coisa, aquele modo de merda, né? Eu vi, tava vindo o Hayashi jogar, putz, velho, que zombies horroroso, velho. Não parece que, pô, mano, mano, de barra, eu não entendi, não, né? Eu vejo os zombies do jeito que era, né? Mas, cara, e até os zombies do Vanguard, parece que é, não, lá, que lá também é horrível, velho. Não sei, velho, é, mas se é bom, pal, pal, se pelo menos, peça pra alguma coisa. Ah, mas é só no jogo, no jogo, não é de graça, aqui, se fosse de graça, legal, mas que lá, você tem que pagar 300 conto pra jogar aquele negócio horroroso ainda. Falei, um monte de gente falando, campanha péssima, multi-flay, enquanto multi-flay, o pessoal não tá recomendando multi-flay. Os zombies, tem um monte de gente que achou horroroso, então, praticamente, tipo assim, duas coisas do jogo que deveria ser as coisas melhores que tem que tá horrível, velho. Aí, daqui a pouco, vou lançar o Warzone daquele jeito, adivinha, vamos agarrar a mão nessa merda aí, viu, deixa só o Warzone, igual fizeram com o MW2. Só vai ser o Warzone, 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 e, ai, mano, na mola, o Warzone tá matando o COD, ele tá matando, não, tá, tá matando, tá matando, tá, tipo, deteriorando todo o COD, assim, o Warzone tá, tipo, tomando conta, velho. Como se fosse uma doença, mais ou menos. O Warzone, pra mim, é uma doença, velho, lá, se ferrar, uma doença que tá fudendo com tudo. Vamos ver se acabou aqui, ah, Holanda em primeiro, Equador, iiiiih, Senegal foi pro saco. Inglaterra, Irã, caramba, Irã, velho, cara, Estados Unidos e Áustria, pô, deu, velho. Ai, o Irã passou, hein. Ficou eu, Argentina, quanto, enquanto, agora, tem quatro times brigando, ia, porque a tia que tá lascada, velho. Perdeu da Arábia Saudita, caralho. É, cara, é o time que, olha, esse é o time que, não, agora tem que ver, enquanto a Argentina tá caindo pra, caindo pra Afonso. Se a gente ganhar, a gente fica em primeiro, dependendo, se a gente, dependendo quanto a Afonso ganhar, também. Se a gente ganhar de 1,3, a gente, a gente vai ter que enfrentar a Argentina, não, velho. É, Japão e Alemanha, mas não tem nada a ganhar, né, aquele negócio de Japão perder da Espanha, já sai fora. A Nova Zelândia, né, a Alemanha vai catar Nova Zelândia, a Alemanha vai cacar, passar por cima, velho. Bélgica, Marrocos, é Marrocos dessa vez só de verdade, aqui no videogame tá horrível. Quando a gente tava com ele, tá bom, o Brasil tá de bola, né, ganhou duas sem tomar nenhum gol, né. É, eu vou ter que ver os jogadores, eu não tinha visto os jogadores nos primeiros partidos, vou ver. É o Kane, Kane Depay, o Mena do Equador de novo, Rude da Nova Zelândia, caralho, Martínez, Afif do Catar, que já foi saco, Ferreira, que já foi saco, Maeda ainda tá, Messi, o Paul Sterling, vai ter algum da nós, da China, China. Tem um cara da China, o Zeng Zeng, que é um jogador reserva, ainda que é um jogador reserva, tá no negócio, o jogador instituado não tá, que legal, né. Nossa, o Eng e o Ren Zhao, um outro cara, caralho, velho, puta. Vamos ver se agora ele vai aguentar esse time, não sei se ele vai aguentar esse time, a gente fica, continua com ele, se ele já começar a tomar gol, a gente tem que ter um outro gol. Já na fase de grupo. Eu vou jogar conforme reserva, né. Agora eu vou jogar conforme reserva, né. Não, mas eu vou jogar conforme reserva, já joguei convalho titulado duas vezes. A primeira trucada minha zumine, M 1978 Kabat, ele vai ser sciento Goshi, Künkarr, Masha근. Nossa mano, vai meio pra trás deles, só um tipo de outro eu não sei se esse jogo se colocava tem que ver se ta um dono de vergonha tá de uniforme né eu vou ficar com a uniforme branca agora parece que é outro time eu nunca costumo vermelho vermelho de vocês esse aqui ficou usado pra caralho não da nem pra enxergar direito o símbolo vermelho, negócio vermelho também não pode ser assim vermelho a casa dele tem o sapato do aduí nem o sapato não só vamos ligar o bagulho lá tá doido posso roubar o desenho não é o que eu tenho que fazer não não só com a música do Hayashi é uma DLC é uma DLC aquela porra daquele jogo não é essa música é uma DLC é uma DLC é uma DLC eu não posso esquecer sei lá esqueci eu vi ontem já esqueci a letra da música do Hayashi é mas se eu colocar como o Warzone acho que pega a drop ah não é no podre tem que colocar o jogo que ta eu sou o Gustavo Vilani to acompanhado como sempre do amigo grande comentarista Caio Ribeiro mas aí fica automático os drops vai deixando os drops fica automático acho que é automático aí você que mexe se você quer ou não fica também na Twitch né o Youtube não tem isso acho que os outros também não tem essas bodegas eu não vi isso não só o Twitch tem é só aquelas skins né eu nem vou fazer questão de pegar é um jogo que eu não tenho então a coisa que vai vir no Warzone depois mas depois libera as armas os níveis 55 né só que tem que esperar né tem que esperar eita o cabelão do maruco tem que esperar liberar pra todo mundo né liberar o Warzone mudar eles vão mudar o Warzone aquela vez vão mudar a gameplay toda do jogo vai ficar o mesmo um monte de gente vai reclamar um monte de gente vai coisar agora tem que ver como vai ta o cancel a usar de cancel só tem um jogador que não é genérico esse o resto é tudo genérico o cara é genérico o time deles é mais ou menos mas é um jogo que eu não vou jogar esse jogo não vou jogar tão cedo eu nem vou jogar velho eu não tem dinheiro pra isso não se eu tivesse se eu tivesse pra nossa tem os três atacantes deles que ta na reserva tem esse meio ai o jogador um atacante lá na frente ai o jogador um atacante lá na frente ai o jogador um atacante lá na frente tem umas DLC que tem umas de roupa que é mais de 300 ou 400 só perde e vai sair que puta que pariu esse jogo é uma DLC depois de jogar campanha é DLC só que tem uns que ta babando o ovo se não vai perder as mamatas pra fazer o que mas tem uns que ta o funk mesmo os caras sempre chamam ele ele não ta dando a mamata ele ta falando mesmo pra quando o jogador um negócio não valeu não eles iam colocar com preço com preço de valor de uma expansão uma DLC não vai ter desconto eu achei mal errado o funk falando o Hayashi também coisando acho que é o que o estouro cabe um ou outro que fica coisando pra eles é fácil eles tem dinheiro compra ou ganha da empresa eu quero ver falar pra quem não tem como comprar essa porra quem não tem como o valor desse absurdo sendo que é um roubo e o Hayashi é colocar na musica que é uma extorsão mas ele fica pesado vai se prejudicar ta certo ele vai coisar vai se prejudicar é uma extorsão mesmo é uma extorsão fizer uma extorsão com os fãs de COD um monte de gente cair nessa extorsão eu não vou cair não ah nem se coisasse ah eu nem sei ta doido eu achasse 300 contas na rua assim e tal apesar que eu ia comprar o HD eu ia juntar pra comprar o HD o HD de 2 TELA pra trocar isso aí eu teria que achar isso mas agora a peça ainda mentou pra poder colocar só comprar um pendrive meio grande pra colocar o save depois passar tudo de volta depois passar tudo só que vai demorar porque é muito save e depois passar tudo de volta colocar o HD passar tudo de volta pra matar esse outro HD e pegar esse HD pra vender ou deixar né talvez colocar no PC também pra colocar o HD de 2 HD de 500GB essa conta é de 500GB eu não lembro acho que sim o outro que eu tenho no PC conseguiu salvar triste né mas fazer o que né aí você fala é isso eu não ia pegar merda de quadro nenhum nem o HD eu acho o HD ia esperar baixar pra começar né o HD falta no lance deu a vantagem mandou seguir vulei vulei ele joga vulei pega firme do meu goleiro e não larga é complicado que a parte defensiva da dinâmica é mais forte Kirstensen Delaney Eriksen interceptação precisa, precisa vulei esse é vulei Puta nossa velho, olha esse aqui acho que Jesper, 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 não cai Jesper, Jesper, esse nome de golpe de coisa de outra, Jesper Rupicot, ah fica tudo pulando igual uns doidos mesmo Vai conduzido com a bola no pé Esse é o vôlei, presídio, recupera na área de defesa Tá impedido Pênalti não dá, mas impedimento dá né ladrão, só precisa de empate mesmo, ia ganhar né, não tem que enfrentar a Argentina não cara O dinamarquês Eriksen é um dos destaques para o jogo de hoje, Caio, olho nele É um excelente armador de jogadas, vilane, um cérebro na criação Esse gol é bom velho, esse gol da Dinamarca é bom velho, é o filho do Schumacher lá do Thiago Olha o tapetão, bateu no tapetão dele Penalidade 0 a 0, atenção, parou do goleiro O que vai ser difícil fazer agora nesse gol é, ué Que defesa no mergulho O Dinamarquês foi bem demais, salvou o gol Salva, grande chance, desvia Roubada a bola, pressão na defesa, funciona Domina bem, o cruzamento pode sair jogando na moral Wind Vão girando, buscando uma brecha, querendo a vitória Subiu a bandeira, impedimento marcado pela arbitragem Que finta, deixa a marcação à toa Olha esse gol agarra bem pra caralho Vamos ver, né O problema é que a China só tem baixinho, né Bateu o escanteio O cabeceio vem sem direção Passa longe do gol Foi mal na bota, né Falhou no cabeceio, Caio? Não achei, Vilane Ele tava bem impressionado pela marcação Essa aí pode pôr na conta da defesa Wind O problema é que os caras vão cansar meu zagueiro Tomar cuidado com os meias entrando lá do dedão Viver a primeira posse de bola Vai conduzindo a bola Da ponta, por dentro Agarra e não larga o goleiro Sem dificuldade Olha o ataque, pode vir perigo De longe, olha... Nossa, que golaço O cara chuta falta, né Pede na máquina, né Um chute de rara felicidade Ele foi subindo, nossa Foi assim a minha... depois Colar assim Bateu no... Bateu no ombro do cara, velho Bateu e subiu mais Eita porra E matou o goleiro Tá todo mundo com um gol Pô, tem que fazer dois gols Dois Dois Esquece mesmo Um a zero O time vai pegar os atireiros Não, é Ele aqui Pedido, né É, tava só esperando Demorou demais pro passe Tá marcado o impedimento E bem marcado Deu pra ver que o passe Saiu atrasado E aí ajudou a linha de impedimento Vai conduzindo com a bola do pé A bola roda A roda de pé em pé Com qualidade Faz um monte de mil Eu tô enchendo o saco dele Vem de um goleiro Tentativo de cobrança curta Bateu pro gol 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 Dois Dois gols desse cara Gol cruzado Ah, ninguém me pega Se eu sou arrumado São dois gols da frente Oh, Caio Tem aquela máxima De que esse Comunismo Viva como Deus me livre Comunismo tá ganhando Comunismo vermelho O banco tá ganhando Comunismo vermelho China, China, China Esporte se informa Dois a zero No placar Da o bote Pra ficar com ela É, a Dinamaca Tá meio desesperada Começando desesperada Ali, a Minuh Agora Dois dioros na irela Um doi Da vantagens já são três de vantagem foi certinho né chamou a responsabilidade e partiu sozinho que jogada liso passaram o sabonete no menino Caio jogada de track atropelou a marcação e bateu com categoria que golaço final do primeiro tempo é para ter um ídolo da China mas não tem jeito que não tem nenhum jogador que foi só se foquei para o time que ficou em 2002 na Coreia tem um gym park final um em França enquanto eu to ganhando nada segundo tempo tem bola rolando fase de grupos Copa do Mundo FIFA vem com a bola no pé olha só o gol para na marcação na hora H Caio corte providencial gol tava certo salvou a pátria a defesa da China é bem postada velho também tem tem que cinco na defesa e quatro no meio velho tipo são cinco quatro duplo velho imagina velho tem que ser não 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 nem chegue não boa olha como a teia de aranha meu deus negas que antecipou muito bem fez o corte vai ganhando o campo vai ganhando o campo ai a marcação leva a melhor fica com a bola é para os volantes tá ali no meio vou ter que trocar né aí trocando nos times já dá uma já passou pelo marcador mandou lá na segunda trave morre a jogada não souberam aproveitar é dá mole a defesa continua com ela ela tá do vem na batida pegou tem rebote isola pra matar o perigo vem descendo em direção ai se eu toco eu só acerto e toco ali é é que a china pressiona velho jogadores ficam pressionando os caras velho tipo essas linhas de da coisa posso passar um jogador bem rápido é mesmo acel viu o rabo ah chuta daqui velho é eu sei que ia sair mas ah agora não é muito bom de chute 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 é torto mas ai carai e aí e aí é mas o meu time tá todo é as águas as águas tá bem bem viva é o meio que a gente tá morto caramba tem que tirar né porque senão eu não machuca porra eu vou até tirar o nome é e aí e aí e aí eu vou ver mais um pouquinho quanto esse aqui consegue esse outro consegue aguentar velho eu vou ter que botar os outros que botar zagueiro tem que tirar né os caras já estão cansados né ericsson falta pouco pra acabar última rodada da fase de grupos última chance de cravar um lugar do mata-mata da copa do mundo da fifa a vaga tá segurada até aqui tá tudo dando certo por enquanto vulgar que chance que pancada ela passa sobre o travessão que tiro vai descendo com a bola vai bem faz a defesa pegou mais uma fica com ela chegamos a marca de 30 do segundo tempo preciso pra cortar o passe é que esses reservas eles não são muito de ficar pra frente não é isso é só gobe e aí é é é é é leitias é é é é E aí Praticamente o meu, praticamente toquei todo o meio pra frente Veio na dividida, é só arreverso Bote preciso na bola, acaba cedendo o lateral Com um desarme na defesa, sem falta Chance de contra-ataque, tô de olho A chance é boa, será que é agora? Caralho 4x0 com a xícara da Dinamarca, caralho Esse cara, esse também, acho que é a cara dele mesmo Ele não tem cara de jogador genérico Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque E daí saiu a finalização Precisa, de perto E foi só sair pro abraço Caralho, Dinamarca, porra O placar aponta jogo de um time só Que goleada Chegou pra fazer Tirou do jeito que deu Vai te machucar, caralho Mas a gente for sentir o outro celular, velho Pra reserva também não, porque senão tem que colocar o outro Caralho, eu fiquei imprimido com a China, velho Eu acho, é porque, tipo Caralho, só se a França meter uns 20x0 no outro time 20x0 não, 20x1 Vai dar 6 horas, já Não sei se eu vou jogar COD não Eu quero fazer as coisas cedo Jogar o outro jogo cedo É a defesação no final do meu gol Ah, eu fiquei primeiro Do que a fruta China, 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 China Não vai ser o T-Check que a gente vai enfrentar China, 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 China Caralho, primeiro com a China, empate, né Mas talvez eu tenha jogado na dificuldade mais fácil, velho Não sei, velho Pra França, eu fiz o que acho que talvez tenha dado ruim Mas ou não, né Não, mas eu mudei, velho Então, não A França não ia estar chata A França estava chata, só que eu estava conseguindo segurar Porque a defesa da China é boa Merrick, Merrick, Merrick comigo Merrick commercial Vai fazer só de razão Acabou esse time aqui mesmo Deixa esse aqui mesmo Vamos ver China, China, China Até aqui eu vi né, a gente já foi em méxico, ganhou da lábia Só uma gentilha, se virar lá com a fronta México, mas aí tem que ter cuidado com o México, o México é o time rápido, é rápido pra calma É uma versão mais rápida dessa Dinamarca, acho que é a mesma formação, só que eles são mais rápidos Tem que ter cuidado que eles são mais barbidosos, uns é que as defesas são meio chatas, igual a minha São meio chatas dentro da defesa, já de não ser tanto jogador na defesa China e Coreia, França Eu falei, se o Japão perderia a coisa aí, a Alemanha ia... Mas aí o Japão, caramba, Japão porra Então esse cara, Croácia e Alemanha, a gente foi em Bélgica, Bélgica é uma coisa O Marrocos tentou né, mas o Canadá foi um saco de pancada Brasil, 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 cara, tomou três gols, caramba Aí foi a Suíça né Foi a Suíça cara, mesmo com um tanto de gols Caralho, mano, sério? É, deixa eu ver, a Suíça ganhou de conta Ah, meteu três a zero, foi a dois Deu um gol, o saldo deu um gol, hein A Sérvia não passou pra Suíça Vai ser Suíça, Itália e o Brasil, o Brasil vai desistar Sabe, é A Itália só empatou com a Coreia do Sul, velho A Coreia do Sul, quase aí Coreia do Sul, coisa Não pede pro Uruguai Já passado, hein Vamos ver aqui Olha, Holandirame tem Holandirame 33 a 2 A gente é da França, né Holandirame a gente é de novo, México Eita Inglaterra, Equador, caralho, velho Puta que pariu, mas vai ser Inglaterra, velho Nossa, México e coisa Alemane Croato, Brasil, Uruguai Eu acho que isso foi Itália e Suíça Depois eu coloco a Nova Zelândia Talvez qualquer minuto, vou dar uma mudada Quando tiver time que vem Que time que eu vou jogar aqui Vou colocar a Noruega agora Noruega Já foi o Cana que eu coloquei Vou colocar uns times diferentes também Escócia talvez eu vou colocar também Na Escócia talvez Na Escócia talvez eu vou jogar com a Escócia, né Na Marca Na última partida eu vejo qualquer coisa Eu vejo durante a live Aí depois no vídeo Vocês vão saber É isso só mesmo então É isso aí Posso ver você contra o México Hoje é sábado, né Eu acho que quarta talvez eu volto Eu acho que quarta, quinta e sábado, né Terça Terça só se acaso o pessoal não for jogar de luta de novo, né Eu acho que vai Porque vai vir a Rinacon Vai vir a Rinacon Vai vir a Rinacon Então a gente vai tentar jogar com a Rinacon É isso que o Paulo consiga cuidar o computador dele lá, né Se não Testar a Rinacon A Rinacon A Rinacon Agora vamos ver os jogadores A Rinacon É o Kane O Depay O Depay O Depay O Depay Que vai ser o meu jogador O Messi O Kane O Mena Mas acho que já foi só A Renteira O Martinez está meio rude Aleman Fukut 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 Jaino Rein Sial E o Ruei Ruei Fuei Fui É Ru-ei, não é? Ru-ei, Ru-ei 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 É Ru-ei Não sei mais Ru-ei Ru-ei Isto deimae Júnior Eita Ruzi Usi Usi Puxi Tá em terceiro Aí o Raul Jun Aí meu gol já subiu de novo Subiu pra quinta, hein Agora um, esse gol tá mais um Agora vou deixar só ele, né Já tá assim, já tem os melhores O quinto, né Só não tá porque é da China Senão eu podia estar até em primeiro Porque como meu time é China Então eles vão colocar mais pra baixo, né É o show deles também Ficou um jogo sem coisar O gol tem que tomar cuidado, né Isso, velho Isso aí, pessoal Então Vamos jogar na próxima parte A gente continua, né Jogo contra o México, né Vai ser as oitavas e as quartas México e... Ver se tem Inglaterra e Equador, né Vai ser Inglaterra Aqui Inglaterra tá boa E vamos ver o que vai dar Entre a Inglaterra e... Agora vamos ver, né Se a Inglaterra vai ganhar no México A gente vai ganhar Eu vou enfrentar um velho escuro E aí, então a gente volta no próximo episódio Com a China A China deu bom Ficamos primeiro com a China Não sei como, né O time vai ser mais triste Vai ser, acho que... Apesar que acho que não é um time tão ruim não Também a Nova Zelândia Aquele acho que é de nível Mas eu acho que é a Islândia, né Apesar que a Islândia na última copa Tava até que era boazinha, né Vamos ver agora E vamos ver isso aí Para os episódios a gente vê Então deixa eu acabar com mais de vídeo Se não me inscreva É isso aí, pessoal Vamos, vou indo, vou, vou indo aqui Valeu, fui Tchau, pessoal, tudo Valeu Tchau Vulei Vulei Vamos jogar vulei Tchau Vulei, vulei, vulei Pega no meu peito Tchau